Música 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 Papo reto Sabadão já é oito horas já Quase né Oito e dez já Estamos aqui desde cedo Satisfação todo mundo que continuou aqui Tirou seu sábado pra colar Mó respeito por vocês E é aquilo mano, é a mesma ideia É o mesmo papo, vamos fazer valer a pena Essa final, certo? Vamos chamar Ficou essa mão com o Alta C Daquele jeitão, é a última energia Música 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 Antes de mais nada, tem vários rapaziada que tá aqui Mas não tá assistindo a final, vamos fazer o último convite Mas é mó da hora No três todo mundo vai falar Encosta pra final, demorou? Um, dois, três Encosta pra final Tá chapando, te cola Cola com o bagulho Tá chapando Chama tu logo quem é, né? É isso, passou pra cá Já encosta pra cá Pra cá Pra essa final muito louca A Jota Versus Cairo A Jota, começa A Jota e começa Essa de verdade é vocês com a mão lá em cima, então vem. Vem com a mão lá em cima que é a final, hein? Pra um MC sorrir, o outro vai ter que chorar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então levanta a mão pra cima, pra zona leste e tremer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vai encarar, vai encarar, vai encarar, vai encarar, vai encarar. Vou, 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 vou. Freestyle em 3, 2, 1, rima! Eu já conheço o roteiro, seu desespero aqui batalhando. Toda semana isso nunca muda, como você faz quando tá rimando. Primeiro ele entra aqui na roda e ele vê essa situação. Aí ele tira a blusa e pensa, Itaquera, as rimas do timão. Aí todo mundo dá atenção. Aí ele vem uma brincadeira, falando que é o Tevis, que é o Reinaldo Augusto, que ele é o Chicão, que ele é o Vitor Pereira. Ele fala toda a escalação, fala até cara que eu nunca vi. Você é todo que tá no timão, mas nunca considerei MC. Quem considera? Até porque eu nasci nessa porra parceiro. Aí eu tô em Itaquera, nego eu tô em Itaquera. Até porque você veio falando do jeito que eu rimo, você é um fucão. Eu também vou falar do jeito que você rima na situação. Quando ele tá perdendo, ele joga a garrafinha no chão. Aí se ele vê que não deu certo, aí eu tô com o meu copão. Eu só falo do Corinthians quando eu rimo na batida. O que eu posso fazer se essa porra é minha vida? Tava até esquisito. Ele gastou quatro versos sem falar do Corinthians pra arrancar grito. Agora só confirmou todas as coisas que eu já tinha falado. Eu não tô tacando a garrafa, eu não tô com copo. Tô te ganhando com bem improvisado. Nossa, eu tô ganhando com o meu improvisado. Mandando a muleta dessa, achando que tava outro passo, aí eu mando o versado. Eu falo mesmo, porque eu amo esse escudo. Eu amo o Corinthians e não tem carteirada maior, parceiro. Ranieri me segue no Insta. Da hora, da hora. Ranieri te segue no Insta. Se é corintiano, eu sou corintiano. Eu ganho o Alex igual o Paulista. O mesmo título, a mesma continuação. Alex é igual o Paulista. Olha meu time, maior campeão. Olha, o seu time é maior campeão. O seu time é maior campeão. Igual eu e o Corinthians, estamos na mesma colocação. O que você não entendeu é que eu rio no parceiro, isso aqui é real. Igual o Corinthians esse ano, eu também vou ganhar estadual. Tá, mas você tá prometendo algo que você ainda nem chegou lá no regional. Primeiro você se classifica, depois você vem roncar de o tal. Eu tô falando de uma coisa que atualmente eu tô fazendo. É só você olhar lá no Insta, quem fala demais pra mim sempre perdendo. Quem fala, quem fala, quem fala demais tá perdendo, não entende porque você tá travando e você tá tremendo. Como você fala do seu ranking, pra mim o seu ranking não vale nada. Até porque eu tava lá embaixo, hoje eu tô subindo, o nome é escalada. Fechou, 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 fechou no família. Vamos fazer barulho pra esse primeiro round da final. E vamos de votação, é com vocês. Vocês ouviram as rimas, votem pra um só. É muito importante a votação, hein. Barulho pra quem gostou das rimas de AJ. Barulho pra quem gostou das rimas de Kairos. Skyros 1x0, nada tá perdido, então vem girar com a mão lá em cima. Quem quer ser mundo round, grita o quê? SANGER! É isso, pode ser tudo ou nada, então vem com a mão lá em cima. Vem, vem girar com a mão lá em cima. Mão, vão. Cadê? Vem, vão, 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 vão. Aê! DJ Ale. Batalha da Leste barulhando tudo pro, em conteúdo pra desenvolver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Em conteúdo pra desenvolver, cima no peixe pra engatilhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Coteiro ou vai, 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 vai. Vai escalar, vai escalar, vai escalar. Vovô, vovô, vovô. Eu falo do Corinthians, minha vida não drama Até porque eu falo do que eu quero, nego eu não falo de fama Falo do Corinthians porque cada um fala daquilo que ama Enquanto o Otaro é na minha frente, eu falo do Jack que ele derrama Só falo de uísque, de bebida, nessa batida Você acha que isso é da hora? A sua missão é suicida Você fala lá só das bebidas, eu imo aqui na esperança Eu falo do Corinthians e você de álcool influenciando as crianças Em nenhum momento eu falei pra criança comprar um uísque e beber Se é algo que eu faço na minha vida, eu faço o que quero, não é pra você E meu parceiro, eu falo da minha bebida, eu falo até do meu copão Antigamente só tinha corote e quando tinha eu dividi com o irmão E quando tinha eu dividi com o irmão, antes só tinha cantinho do vale Mesmo assim tinha disposição, ia com ele fazer meu freestyle Então hoje eu tenho meu copão, aí meu parceiro eu falo pra tu E adivinha, eu sou campeão e bebo uma dose de Royal Salud Bebo uma dose de Royal Salud Pegar a garrafa de uísque e tomar o álcool e depois enfia no seu cu Então meu freestyle sempre é interno Eu vou te mandar um passaporte diretamente pro inferno Enfia a garrafa no cu, esse cara não é inteligente Normalmente acaba eu jogo fora, você toma um uísque jeito diferente Aí nós de entrada, já que ele gosta de fazer isso Eu tenho uma garrafa pra você na minha casa Peraí, esse cara que decora Ele tinha falado que ele bebia e jogava fora Ah, joga, eu pude saber Você tá mandando elas guardadas pra quê? É porque ela não tá vazia, é porque a garrafa tá cheia Todo dia eu pego um copo, segunda-feira eu vou lá pra aldeia Já que você gosta de garrafa vazia pra enfiar na sua bunda Pega essa daqui, coloca no sábado e só tira do seu culo lá na segunda Só entonação, rima nada a ver, rima de vagão Pais-seiros, hoje eu vim do gueto Contar pra plateia o que você fez com a barrada na batalha de um barreto Eu quei a garrafa no chão, isso daí me rendeu uma rima Já que eu vi que ele é de exposição Se eu jogo no chão, você vai sentar em cima É o que você gosta de fazer, pelo jeito Mas é, perdeu o segundo, o máximo respeito Fechou, fechou Fechou! 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 Ae, na boa humildade, um flash! Vem na bag, família! Vem na boa humildade, cinco centavos! Vem no flash, na boa humildade Dois reais de flash, é essa? Vem geral, quem não tem flash vem com a mão lá em cima Vem naquela energia, família! Vem no flash, na boa humildade, um flash! Nossa, vai tudo bem agora, hein mano! Ae, na boa humildade, um flash na xampu Vai vir presente pra gente trazar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu vou encerrar Não, eu não quero mais bebidas Pra mim, essa fita não salvou a minha vida O que você não entendeu é que eu vi álcool também Só tem meu, o pai chegando ver mas em casa sabe o peso que tu tens Eu não quero mais essa porra pra minha família Eu nunca vou chegar bêbado em casa Assustando minha filha ou assustando o meu filho Por isso que eu sou sensei, tudo aquilo que eu me viciei Pois o que fez, hoje eu me torno um rei Mas você que disse que você não ia ser viciado Acho que você tá sendo um hipótese, tá querendo um grito pro seu lado Aê meu parceiro, me desculpa por todas as pessoas Mas eu bebo álcool é porque eu gosto Não sou responsável pela irresponsabilidade do seu coroa Se ele não foi uma pessoa de boa Eu sou um cara que eu entendo meus vícios Por isso que eu não sou um cara à toa Entendo que todo vício quando você tem ele demais ele já te mata Por isso que eu mato o inimigo antes de eu acabar com outra garrafa É, essa rima é decorada, eu já escutei tipo em 2018 E se fala você que mandou Você quer o rap ou você quer biscoito? Não entendendo parceiro Eu rimo há muitos meses Você não entendeu que não dá pra beber da mesma garrafa por duas vezes? Em 2018, tá vendo de novo a sua hipocrisia? Não é decorada, não fui eu que mandei Que em 2018 eu nem bebia Então não vem querer meter no louco Você é mó baba-ovo Dá pra beber duas vezes na mesma garrafa Se acabar o uísque você põe lá de novo Na mesma garrafa Na mesma garrafa ele vai pôr o uísque de novo Meu Deus, que cara baba-ovo Você nem rimava E eu trouxe o Antônimo 2019 era suado 2024, Alcoólicos Anônimos Tá de boa, tá de boa Alcoólicos Anônimos cuidando da vida da própria pessoa Aí, sem maldade, só fala da minha vida Da minha vida, se poder Quando eu morrer, a minha biografia escreve você Tá bom, vou escrever A J, mas como que eu escrevo assim? Ah, coloco que você ganhou uma aldeia no fim E depois eu coloco que você perdeu uma leste pra mim E a parte mais importante Bebeu demais e perdeu o próprio rim Bebeu demais e perdeu o próprio rim Quando você for falar do A.J. Meu amigo, não fale assim Quando você for falar do A.J. Tem várias coisas pra você não passar sufoco Campeão da Norte, Matrix, Ana Rosa, Aldeia Leste E maior da dos Loucos E agora, ele vai falar apenas dos títulos Tipo, na lapide dela não vai ter amor, não vai ter família Vai ter currículo É isso que tem Minha rima, ela é verdadeira Você veio da carteirada E o cara veio bater sua carteira Se você quer um emprego Se na vida você quer trabalhar O que você faz quando você acorda cedo? Você coloca o seu currículo Põe debaixo do braço e vai entregar Se você não tem curso o suficiente Não vem no meu ouvido pra mim chorar Fechou, fechou no família Vamos lá, vamos fazer o máximo de barulho pra essa mina Mas aí, vamos na votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das divas de Cairo Barulho pra quem gostou das divas de A.J. 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 Barulho pra quem gostou das divas de A.J.